Agora, tinha uma pessoa que veio da Argentina pra cá, que estaria nesse sofá agora, mas que ele acabou de ir embora. Põe a foto dele, olha lá. Esse cara. Esse cara foi conhecido em todo o mundo como o Chaves Metaleiro. E ele estaria no sofá hoje como um dos personagens do multiverso da loucura do Chaves. Mas deu uma louca nele, ele chegou aqui, falou, ah, eu vou embora. E ele foi embora. Ele tava aí, vocês tão vendo o vídeo, ó, ele tava com a roupa do Chaves. Ele tava lá, ele foi embora, vocês tão vendo, ele acabou de ir embora. E não foi pelo portal da Bruxa do 17, foi de Uber pro aeroporto. E eu fiquei puto, porque, ó, mas é legal entrevistar você, mas eu queria entrevistar ele junto. E Madruguinha do Brasil, eu tô puto. Eu tô puto. Não, por favor, joga o chapéu e pisa, porque eu tô puto. Eu tô puto. Isso, é isso que acontece. Não, não, eu tô muito puto, eu tô muito puto. É isso aí, eu tô muito puto. Eu tô, eu tô puto. Eu tô, eu tô muito puto. É isso. É isso aí. Eu tô puto, joga aí, vou pisar. É isso aí. Joga, você tô puto. Tá, né, eu tô, pisa, pisa, porque eu tô puto. Eu tô puto, aí. Aê, agora passou. É, passou. Agora, melhorou, melhorou. Mas vamos lá. Porra, ele, vocês tão vendo a imagem, ele tava aí agora, que cara louco. É a estrela. Que estrela, tudo no horário, tudo certo, chegou. É o Chaves Metaleiro. Puta que pariu, mano.